Música Partido Tolo declara o apoio do candidato do presidente da República, Francisco Guterres Lolo, e a eleição segunda volta. Domingo, fim de semana, Partido Libertação Popular, PLP, Partido Comanecaburas Unidade Nacional Timor-Oan, junto ao Partido Os Verdes, declara-se o apoio do candidato do presidente da República, Francisco Guterres Lolo, e a eleição segunda volta. O presidente PLP actual, primeiro ministro, Tauru Matanrua Catete, razão PLP, apoio do baluolo, tamba a cara que o transmitir a paz, estabilidade e realaram, garantir a mutu com a fatiga, onde o mandato remata. Além de o transmitir a unidade do partido Tolo refere, prepara o que o governo se prepara. Primeiro, a coligação assegura para que em 2023 a gente continue a competir com os parlamentares parlamentares. Primeiro, a coligação assegura para que em 2023 a gente continue a competir com os parlamentares parlamentares. A coligação assegura para que em 2023 a gente continue a competir com os parlamentares parlamentares. Conselheiro máximo partido junto, José dos Santos, Nemório Bucar, o submilitante no simpatizante junto, a votar para candidato a presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a eleição segunda volta. A coligação assegura para que em 2023 a gente continue a competir com os parlamentares parlamentares. A coligação assegura para que em 2023 a gente continue a competir com os parlamentares parlamentares parlamentares. A coligação assegura para que em 2023 a gente continue a competir com os parlamentares parlamentares parlamentares. Se inscreva no seu conselho e at 화�linhosfeh appele externalmente a gente continue a competir com os parlamentaresylanlich sarebendo as personagensTON, Almeida dos Santos, Dilman Sujati, ZMN